Presta atenção nessa história que eu vou mostrar agora pra você. Renato tá indo pro trabalho. Que bom que você tá aqui comigo, você vai assistir a reportagem agora desde o começo. O Renato, ele usa uma bicicleta motorizada pra ir pro trabalho. Tem muita gente fazendo isso, porque é mais fácil de pedalar se ainda faz um exercício. Tem muita gente comprando esse tipo de equipamento, de transporte. E o Renato pegou a bicicleta dele motorizada e tá indo pro trabalho. No meio do caminho, ele é abordado por criminosos e acaba morto. Campo Limpo, Paulista, Grande São Paulo. Tentativa de assalto? O que chama atenção é que ao lado do Renato, encontraram duas bonecas. Com marcas de choro. Olha só. Os vizinhos relatam que o rapaz que foi assassinado era tranquilo, trabalhador e se dava muito bem com todo mundo. Será que os criminosos queriam a bicicleta motorizada, que é um produto hoje que tem sido muito roubado nos últimos tempos? Mas a pergunta é... E as bonecas? Por que que deixaram bonecas assim, ó? E aqui embaixo, também, ó, com tinta? Repare. O que que nós fizemos? Nós levantamos a história da vítima, o rapaz dono da bicicleta motorizada, o Renato. Ele tá morando em São Paulo. Mas nós descobrimos que ele respondia a um processo de estupro em Minas Gerais. E a vítima seria uma criança. Seria uma menina. Que brinca com bonecas. A família diz que ele é inocente. Mas a pergunta é... O homem que foi morto aqui em São Paulo foi vítima de um assalto? Ou de alguém que veio de Minas em busca de vingança e deixou as bonecas como um recado? Como um símbolo? É um caso intrigante que a gente mostra pra você na íntegra, agora, no Balanço Geral. Vamos ver. Um crime e muitas perguntas. O bairro Vista Alegre, da pequena cidade de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, está em silêncio. Ninguém entende o que aconteceu. Ninguém grava entrevista. A única coisa que os moradores falam em off é que o homem, de 42 anos, veio de Minas Gerais há pouco tempo, cerca de dois meses. O homem foi identificado como Renato Eustáquio da Costa. Ele foi morto nessa estrada que fica próxima à casa dele. Eram seis e meia da manhã e ele estava de bicicleta a caminho do trabalho. Segundo testemunhas, um homem de moto passou e atirou duas vezes. Os tiros acertaram a vítima na cabeça. Aí vem o detalhe mais intrigante da história. Depois de matar a vítima, o criminoso colocou duas bonecas ao lado do corpo. Elas estavam com o rosto pintado, como se fossem lágrimas, como se elas estivessem chorando. Seria um recado? Uma imagem que chega a chocar. Segundo testemunhas, depois de matar a vítima, o atirador colocou as duas bonecas junto ao corpo e ainda deu uma ordem para uma mulher que caminhava no local. Deu o primeiro tiro, né? Agora não sei se ele viu, disse que chegou a pessoa e deu mais dois. E aí a mulher que ia passando perto, ele falou assim, chama a polícia lá. O criminoso falou? É. Nenhum pertence foi levado. A bicicleta motorizada que a vítima usava foi deixada no local. Por isso, a polícia descarta a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Nós conseguimos encontrar a casa onde Renato morava, com a esposa e dois filhos. Mas pela janela, a irmã dele disse que a cunhada não estava. Ela contou que chegou a pouco tempo de Minas Gerais e não sabia de nada. Então vocês não sabem nem se foi assalto. Mas afinal, por que Renato foi morto? E as bonecas, o que significam? A esposa da vítima contou à polícia que o marido respondia a um processo judicial por estupro a uma criança em Minas Gerais, mas que nada tinha sido provado e que ela acreditava na inocência do marido. A mulher está gestante e já tinha dois filhos com ele. Será que a morte de Renato tem a ver com essa suspeita? Seria vingança? Os moradores do bairro onde Renato morava com a família desconheciam esse passado dele. A gente conhece ele aqui há muitos anos. O comentário é que ele era um menino que não tinha boca para nada, sempre quietinho. E é inocente, né? Para nós a gente estava inocente. A bicicleta motorizada da vítima e as bonecas deixadas no local foram apreendidas pela polícia. O caso foi registrado como homicídio e será investigado na Delegacia de Campo Limpo Paulista. Olha que situação, olha que história, parece um filme. Obviamente a gente não acredita que isso tenha sido um assalto. É muita coincidência o processo que ele responde com as bonecas deixadas. O crime aconteceu. Ele estava indo para o trabalho, ele usa uma bicicleta. Ninguém na região conhecia esse processo. Ninguém sabia desta história, a não ser a família. Mas será que eles mudaram, estavam ali tranquilos, ninguém sabia de nada? Alguém descobriu, alguém de Minas descobriu aonde ele morava e veio atrás e ficou estudando por onde ele passava? A polícia tem um crime para decifrar. A polícia tem um crime para investigar. O que chama a atenção é que ele é morto e deixam duas bonecas. Só que ele responde a um processo por estupro de uma menor. E essa boneca faz uma referência a um ataque pedófilo. Só que ele não tinha sido julgado. A família, inclusive, acredita na inocência e acreditava que ele ia ser absolvido desta acusação. Hoje, Lombardi, pela tua experiência, esse é um caso muito mais por uma vingança do que por um latrocínio? Eu acredito, tanto é que não roubou, não levou a bicicleta, não levou nada. Tem uma testemunha que viu, ele falando, ele atirou e falou, pode chamar a polícia. A polícia de Campo Limpaulista vai mandar alguém para a cidade de Minas Gerais para olhar esse... O certo seria isso, mandar lá, olhar o processo para saber quem são as pessoas que processaram o Renato. Para saber, ou foi o mando, alguém mandou matar ou veio alguém matar, se a linha de investigação é essa. Eu acho que não tenho dúvida, porque não há necessidade de... Por que colocar duas bonecas, alguém, um alguém louco que fez isso? E só especificamente ele, Renato, com esses antecedentes ainda? E a boneca com o choro? Isso. E com essa parte de baixo também pintada, faz uma referência a um ataque... A um ataque de estupro, estupro de criança, né? Isso, a um ataque de pedofilia. Agora, é um desafio para a polícia de Campo Limpaulista, é um desafio daqueles que o policial interessado na investigação vai... É como nós se fôssemos para uma reportagem. E vai ter que fazer um trabalho em conjunto com a polícia de Minas também, onde o processo está em curso. E vai ter que ir até lá, viu? Porque, apesar de que hoje vista a facilidade, mas é muito mais fácil você ir lá pegar as coisas se houver interesse da polícia. Bom, a nossa promessa é que nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto. Qualquer novidade, eu chamo você e aviso você imediatamente.